Andei seguindo teu olhar Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Onde você anda? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Só sei que pra quem ama Só sei que pra quem ama Só sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Onde você anda? Onde você anda? Que eu não consigo achar o seu caminho Que eu não consigo achar o seu caminho Mas sei que pra quem ama Mas sei que pra quem ama Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar